Reagindo a fanart que fizeram pra mim, olha, eu achei fofo demais, e eu recomendo, olha, recomendo, mas por favor, não desenha mais meu irmão, que fofo, essa fanart minha e do meu irmão, cara, vocês são desenhistas, obrigado filho, eu amei, bem, tá fofo demais, não sei nem como agradecer, tá fofo demais, é isso gente, tchau.